VUARGA! O BUNDO! TADADAM! TADADAM! Bom, galera, o outro mundo aqui é o seu com o nosso G-Bodzinho! Hoje eu nasci num lugar onde eu não queria outro. É um lugar ruim, um lugar bom, como é que é? Ah, eu já senti que ser o Seeker. Como assim? Que isso, Grito? De onde você tira isso, velho? Que... Ah, pela sua voz aí, mano. Nossa, que desconfiança toda é essa, velho. Ah... Nunca vi isso aí. Olha lá. Eu já ia fazer movimentos ninja com o teclado pra ninguém ouvir. Como assim? Cris, você tá doido, velho? Já não consegue até risada. Meu teclado é mecânico, velho. Não tem como eu andar sem fazer barulho. É aquela risada já de que vigarista, tá ligado? Como assim, de que vigarista? De onde você tirou isso? Cris, você tá doido, velho? Que que você tá cheirando hoje? Muitas... Muitas... Muitas beias. Eu sei que tá fazendo barulho no teclado aí. Eu tô achando que você quer o Seeker, hein? Como é que eu sou o Seeker se você quer? Hum... Como assim? Tô estando uma barulheira aí no seu teclado. Sim, porque eu continuo aprimorando as técnicas de... De... Esconde, esconde. Uhum... As técnicas de... Desde que eu era criança. Caraca, você que quebrou. Eu achei o lugar ninja... Nossa, achei o lugar ninja pra esconder. Caralho... Não, eu tenho que voltar aqui, velho. É... Tem que voltar aqui... Caraca... Ah, não... Pô, que mancada que eu dei. E eu... Só o Seeker fala isso. Ah, que burrice. Nossa senhora. Pô, mas eu achei o lugar lendário, Cris. É? É sério, deixa eu ver como é que eu volto aqui. Vem aqui... É a segunda. Ok. Sabe aquele quartinho que tem aquele bicho embaixo da cama? Hã? O quarto do lado dele. Quando você olha pra porta daquele quartinho à direita. Tem um lugar que é tipo uma tubulação que você quebra ela. Hã... Pô, vou esconder dentro desse quartinho do bicho lá, velho. Achei queira na porta aqui. Eu era o Seeker inicial, velho. Eu sei. Você sabia? Os meus instintos me falaram. Como é que você sabia? Não. Porque a sua voz muda, tá ligado? Pô, como assim? Você jogando truco deve ser uma merda. Jogando truco. Já pega a carta boa, já que... Já lembra um sorriso assim, tipo... É, agora eu vou ganhar. Fato de zap. Fato de zap, essa porra. Que pariu? Zapão gostoso. Já chega lá doze, é doze. Quero só o cabalho com doze pra cima. Seis! De entrada, né? Eu vou aproveitar que... Eu tô muito bem escondido, né? Pô, mas onde você tá escondido, velho? Ué? Eu peguei uns três caras que você multiplicou pra quinhentos já. Pois é. Isso pode não ser bom. E aonde... E aonde que tá esse vagabundo desse Cris? Não sei. Eu não peguei muita gente, mas o que eu peguei pelo menos sabe jogar. Isso não é bom. Isso é ótimo. Não, isso não é bom. Isso. Eu tenho 1 minuto 47 pra me esconder. Olha... A pressão chegando. Ah, mas eu não vou... Eu não vou ficar mais abaixado, não. Vou ficar em pé, tô curando. Meu dedinho tá... Tô no dedinho. O dedinho tá doendo. Ai, deixa eu conseguir aqui. Opa, eu vi alguém pulando. Isso quando entrar é de uma moita. Vai lá, cara. Eu vou ficar aqui embaixo vigiando. Se for o Cris, ele se ferra. Pro outro lado, ó, maluco. Você não viu o cara lá, não? Não. Ele tá onde, avisa. É você mesmo. Tá indo pro seu rumo. Já era. Te pegou. Vem pro meu, Cris. Vem pro pai. Vem pro pai. Não, eu tô preso aqui. Olha, essa moita é em garrancha. Passa aí, né? Pra você ver. Engraçado, sim. É uma moita. Vem pro pai. Tá cedo ainda. Falta cinco minutos. Olha quanto raio dele aqui, Gê. Pega eles. Peguei já, mas vem cá, Cris. Pega eles. Tem outro lá em cima, tu viu? Mentira. Juro, juro por Deus. Juro por nossa... Volta lá, volta lá, volta lá. Eu vou te pegar. Ah! Volta lá, você pula em cima de mim. Aqui, ó. Aonde? Ali em cima. Onde esse cara tá subindo? Deixa eu olhar aqui embaixo. Só tem mesmo? Pegou. Ai, que vagabundo. Olha esse lugar. Eu não conheci, velho. Acho que o cara deu mancada de deixar a porta aberta. Eu que abri ela. Ela tava fechada. Eu entrei aqui dentro pra ver se tinha gente aqui. Pô, pra cá acho que não veio ninguém, velho. Onde que tá esse cara? Você não foi na sala secreta lá? Não, não fui não. Tem chance de eu não conhecer? Não sei. Eu nem cheguei lá ainda. Mas oito segundos... Eu pensei e falei, ó, Jean, vai lá, né? Ah, eu sei. Tá meio escondido, Jean, vai lá. Puta, aí apareceu aquele cara e falei, nossa senhora. É que eu nasci aqui embaixo, velho. Aí até eu chegar lá em cima... E aparece o Jean junto. Eu também nasci lá embaixo, cara. Eu cheguei lá em cima e tipo... Tinha um cara indo lá pra baixo. Ó, Cris, vamos lá. Vamos lá naquele lugar. Vai lá no quartinho da mão. Você sabe chegar lá? Da mão? Sim. Onde que é? Do bicho embaixo da cama. Eu acho que eu lembro, deixa eu ver. Eu tô aqui embaixo pulando, ó. Tô esperando. Desci. Aqui, vem cá, vem cá. Você é esse Chaco aqui, né? Chaco. Tu me cima, tu me embaixo. Ó, essa porta aqui, ó. Pô, tem um cara aqui. Esse cara vem aqui. Segunda vez que esse cara vem aqui, velho. Deve ter um lugar secreto, então. Outra vez eu peguei ele aqui. Ah, ele tá indo lá, velho. Lugar secreto. É aqui, ó. Mas aqui tem outro também, ó, Cris. Aqui atrás, ó. Sério? Uhum. Mas eu não sei pra onde que vai, porque esse aqui eu não cheguei a quebrar. Ah! Cuidado que tem um negócio que quebra aqui. Ah, eu não consegui passar autobugado, velho. Então um... Nossa, Cris, cuidado que tem um negócio que puxa. Vem pro meu rumo aqui. Se você soltar o mouse, ele vai ser sugado por lá. Pouca. Olha, bacana esse buraco aí, Gê. Não é? Ai, tem outro aqui também. É... Cuidado, Cris. Ih, tá me puxando pra lá. Sim. Fica olhando pra aí que eu fico olhando pra cá. Tem outra entrada aqui também. Ah, eu tô grudado em você. Sim, eu tô grudado em você. Só tô com um S segurado aqui. Não vai ter... Tem outra saída? Tem. Mano, acho que você vai ter que quebrar aqui lá pra ver onde que é aquela saída, Gê. Porque vai ser a nossa fuga até que... Puta, é um negócio trancado, Cris. Tem outro cara olhando aqui. Não. É o quarto... Não, né, não. É o quarto do... Da mãozinha. E é fácil de... De chegar aqui? Sim. No quarto da mãozinha é. Mas tem uma estante. O cara tá empurrando ela pra entrar aqui. Ah, tá. Então tá difícil. Pô, não devia ter quebrado esse treco, véi. Porque agora o cara sabe que tem uma tubulação aqui. Não dá pra olhar? Não. O cara olhou pra trás, tipo... Bem na hora que eu quebrei, o cara olhou pra trás. Ele descobriu o negócio. É, é. Mas é difícil vir. Tá vendo o tanto que eu tô demorando pra chegar? Sim, mas se o cara passar por aí, ele empurra... Ele nem precisa. Só solta o mouse, só. Alô? Como assim? Você tá encostando aqui em mim, é isso? Aham. Se eu soltar, ó... Eu vou pra lá, sendo sugado, ó. Então tem que ficar segurando o eco. Ah, tá. Entendi, entendi, entendi. Então o cara vai demorar pra caralho pra chegar aqui. É o contero daqui. Ai, não. Também puxa pro ventilador. Aí também puxa. Ai, meu Deus. Tá sendo puxado. Caraca, inédito esse lugar, Cris. Né? Opa! Veio alguma coisa no teu buraco lá, já. Hum... Cris, reformula isso aí, por favor. Ai, Cris! Seeker! É o cara que... Ah... É vermelho? Tô saindo, já. É vermelho, tô saindo. Vaza pro outro lado. Cadê o outro buraco? Tô indo aqui nele. Onde? É aqui, ó. Aqui atrás. O cara tá um pouco com uma caixa. Mano, já tem saída aqui, viu? Empurra essa caixa. Ai, mano, acho que não vai dar tempo, já. Vaza daqui. Vamo vazar pro outro canto, Cris. Que outro canto? Não tem, velho. Vamo entrar lá no buraco de novo. Ah! Aqui, ó. Entra aqui, entra, 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 entra. Ah! Tem dois caras aqui. O cara tá aqui, Cris. Ele tá tentando ir pra lá, ó. Vem cá, entra no buraco, Cris. O cara tá lá na frente. Olha lá. Ele não tá olhando pra trás? Então vai, vai, vai. Será que o Olé Master? Melhor Olé que a gente já deu, Cris. Não é não? Sim. Eu não acredito, Cris, que deu certo isso. Caraca, velho. Inédito. Eu tô olhando pra trás, eu tô olhando pra trás. Ai, Cris. Eu tô olhando pra frente. Nossa, que Olé Master. O que foi esse, Cris? Não, Olé é lendário, velho. Vai pro Hall da Fama, esse negócio aqui. Hall da Fama. O cara demorou pra caramba pra entender o negócio, né? Aham. Pô, mas é o tempo que demora pra chegar aqui, velho. Sim, mó trampo. Sim. Ok. Ficou olhando pra trás aí, pro buraco. Será que eu vou ficar olhando pra esse de cá agora? Ok. Caraca. New level, Cris. New level, isso aí, cara. Não, a gente pode ser pego. Mas o olé que a gente deu desse cara foi, tipo, lendário o negócio. Não é não? Sim. Nossa, eu nem sabia dessa tubulação aqui, velho. Também não. Opa. Ixi, eu tô com medo de ser pego pela parede aqui, viu? O cara de bomba caixa bem do lado aqui saiu até fumacinha. Ó. O cara daquela tubulação de lá foi pego, provavelmente. Se a gente viesse entrar lá, a gente teria se... É, porque a gente viu a caixa de lá, né? Uhum. Ele viu o buraco lá, provavelmente foi pra lá. Ah. Ah, Deus. Caraca. Ó, o cara vai demorar a chegar aqui também, por causa do... Ó, vaza pra lá, Cris. É outro cara, é outro cara. Tem dois... Ai! Ai, não! Volta, volta, Gil! Volta, volta, volta! Tô voltando, tô voltando. Ai, 10 segundos. Ah, mas já era. Caralho. Cara, foi muito foda essa partida, velho. Que foda. Tchau, tchau. Tchau, tchau.